Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu pai Arnaldo Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianadas da Maria Por favor, conviverem o Baker Matt Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu pai Arnaldo Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu pai Arnaldo Eu vou cantar com muita alegria Mais outra vez, apresenta meu pai Arnaldo Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu pai Arnaldo Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu pai Arnaldo Boa noite, povo, que eu cheguei Amém.